O que você disse, cliente? Ela não é, mandei. Só que ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Você deve ouvir. Ninguém vai saber. Pode ouvir. Não desejo mais. Trouxe comida, tradução. Olha, pensou, aqui, diferente, ela me olhada, espero que você goste. Não quero comer. Você não deveria passar por mim. Louvado seja, você é tão bonita, linda como uma flor. Deus me deu uma filha, se eu tivesse tido, eu iria que fosse como você. Você está passando por muita coisa. Seu Deus sabe o quanto está sozinha. Como para ter mexido? Passar por mim não vai ajudar você ainda. Você trabalha aqui. Onde que é esse querido? Olha, querida. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Mas não me pergunte contigo agora Por você Pelo vida Pelo bem Os seus pais Faz o que eles me abrarem Meu nome é Armin Se você precisar de qualquer coisa É só me chamar Agora vamos um pouco Está bem? Senhora Arnura Posso usar o seu telefone? É que a minha irmã Está no hospital Ela foi baleada no meu casamento Por favor, me deixe falar com ela Não posso, querida Eu ficaria numa circulação difícil Eu aqui apenas O meu desordens Vai, amor Eu vim aqui trazer algumas coisas para ir a comida Almeida, pode me dar a chave do quarto Mas agora eu vou ficar com todas as chaves E quem vai trazer o que eu precisar quando você não chegar aqui? Se eu precisar sair, eu deixo uma com você Está vindo O que? É assim que você trata todo mundo Não só a mim Como assim? Um educado, grosso e insensível Já está se acostumando com o lugar? Por que você está falando? Olha isso Está bem defendendo aí Não percebeu? Não estou defendendo ninguém Não passei Com Estão me sentindo? Estou em sua casa, seu matrimônio Não quero você, a sua casa Nem a sua comida Não quero você, a sua comida Não quero você